Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar o meu material da escola, então vamos lá. A primeira coisa que eu comprei foi essa canequinha da Ladybug. Comprei também o caderno da Moranguinho. Comprei essa toalhinha de desenho. Deixa eu mostrar o que vem aqui embaixo, ó. Também comprei esse estojo rosa de glitter. Comprei esse estojo da Barbie, bem bonitinho. Comprei esse lábio de cor. E comprei essa canetinha. Comprei também uma agenda, né? Gente, voltei. Gente, também comprei essa cola da Barbie, bem bonita. Eu também comprei esse potezinho. Gente, eu comprei essa borracha, duas borrachas, né? E dois apontadores. Bom, comprei. Vamos começar pela borracha. A borracha, além de um desenho, ó. Ó, essa borracha aqui é de acuíris e essa borracha aqui é de coração. O apontador é de estrelinha e de guitarra. Comprei essa caneta. Mas, pessoal, essa caneta eu não vou levar para a escola. É só para brincar, né? Esses dois lábios que eu também comprei, ó. Vem com uma borracha super linda. Da Barbie. E comprei essa caneta até. Até, né? Se é de coraçãozinho e nojo. Bem bonita para colocar pasta, escova e o alí. Comprei com um estilo. Toda rosa. E cachorrinho, olha que fofo, pessoal. E com coração. Cachorrinho e nojo, né? É só isso, pessoal, que eu comprei hoje minha matéria na escola. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho no coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.